É velho, vamo lá então Se a gente quiser né Meu Deus Ah eu não tenho Ah Pet, ah meu Cara tu sabe que eu não tenho mais dois velho Ô Pet a gente combinou no começo do Antes de começar a gravar que tu ia me entregar Cague jo Não vai entregar Pet, pode cair então Tá fora do canal Eu só tô aqui pra passar o Discord Não, tu tá aqui só pra completar o jogo né Porque tu não estaria aqui Pior é, é o Rinds Ah olha o cara, tu vai ganhar Qual é a graça Ah não Vamo lá, cuzão Não vivo Ah não velho Ah foi pra ele Chope Não, não Ô Bruninho, ô Bruninho Taca outra Vai ter outra É o que? Que? Que sou eu, sou eu Nossa eu achei Não, eu sou muito idiota Eu achei que era vocês mano Eu fiquei brisando muito Ah não velho Mano troca essa cor velho Troca pra vermelho Por favor de Deus Não tem outra hein Ó tem os seis do Pet ali ó Vamo time Vamo time Porra eu não tenho mais nada Cara Taca mais dois Mais quatro Eu não tenho velho Perdemos Filho Ai Ai Ih fudeu Fudeu muito Eu não tenho nada Minha mão tá pior que Só passa Eu não cú cara Eu não cú nada Vamo Entregou o jogo Não, eu entreguei né Tacho que eu vou entregar Tacho que eu sou sedex que nem tu Tá Não, beleza Beleza Tá gravado essa Não, literalmente tá gravado Ué É pior né mano Piada bosta Piada bosta Piada horrível né Beleza 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 Ah eu vou lá pra ver o café já volta O Pet tá devendo alguma coisa pra alguém né Pra sofrer no mundo desse jeito Ele comprou o jogo Ele pediu reembolso Ah não Beleza Não O Bruninho tem azul cara Ah não tem não velho Tô vendo Ali o que que não tinha Não confia na cal Nossa Tô vendo A risada do Coelhinho É igual a do Reptains Você é retardado Ah não, trollar, trollar Sim né mano Esse daí é só de mais rápido Sim, esse é só de mais rápido Olha o Coelhinho Ah Pet Ah cara aí é entregada Ah não, fiquei isso Trollou muito velho Olha esse Pet O cara não perdeu Só pra perder Não, se vier mais próximo a mim eu quito Beleza Nossa Tô assim o cara não tem velho Nossa, aí sim Aí falou minha língua zoeira Ah não mano, você tá de sacanagem velho Ah podia inverter né, ia ser legal Eu e tu, eu e tu Eu e tu Eu e tu Vai lá eu e tu Ah velho, quem é que chamou esse cara mano Eu e tu Eu e tu Eu e tu Eu e tu Eu e tu, vai agora Bloqueia vai, eu sei que tu tem Isso Ah velho Ah velho Os cara passaram mensagem assim pela gente velho Eu tô vendo Não Ah é muito cagado Não cara Ah não Não é muito cagado Agora pode jogar Nossa Até travou né Porque eu não tinha pescado antes Vocês tão ligado Ah mano, calma Não É porque a cara até travou Porque eu pesquei mais quatro É né, a cara até travou de tão pesado que essa carta Vamo lá Beleza Que que é isso mano Que que é isso mano Que cara Ah não, agora é foda-se né Vô vô Bruninho Vô Vé O Bruninho não tem azul que eu tô ligado Mano, nem fudendo Tô com medo agora dele velho, na moral Ó, vai bem agora hein S Ah, GG Beleza Vamo lá pessoal Pô, o cara sempre fica com sete, mais quatro Não Só sete Dois velho Ah velho Aí eu fui Ah velho Aí mano Um nó Um nó Um nó Um Quantos bloc tu tem na mão cara Como que é possível velho? Não peguei bloc nesse vídeo Um nó As próximas quase quatro cartas dele é block Você quer ver velho? E o que tem o problema de um Um nó Tu tem dbis cara Um nó Um nó Um nó Cara muito puto, né? Nossa, eu vou ganhar. Eu vou ganhar, gurizada. Só digo isso. Meu Deus, cara, o que vocês encontram na minha pessoa? Tudo. Um não. Opa! Continua, ele não tem vermelho, ele não tem vermelho. Ah, cara, é um cagado. Nossa. Tá, vou inverter. Ah, meu Deus. Vou pescar 78. Meu Deus. Nossa. Nossa. Meu Deus. Sétimo. Nossa. O cara tem, velho. Que no... Ah, não. Não, não. Não pode ser. Não pode ser. Tem mais quatro? Tem mais quatro pra ser, né? Ah, eu e o Zveira no Uno. Cara. Ah, ele tem verde. Ah, não, velho. Ele tem verde. Ele não tem vermelho, ele não tem vermelho. Ah. Ah, você tem verde, relaxa. Eu vou mentir pra você, eu só tô no campeonato. Ah, isso aí, se tu tivesse um verde ia ficar... Opa! Nossa, ele tem verde, ele tem verde. Mantenha a amarela. Ah, eu não vou ganhar mesmo, não tem nem. Ele tá pescando de propósito, né? É uma armada. Oi, ele tá bravo, velho. Ele tá bravo. Ih. Ah, não. Meu Deus, cara. Ih, acho que alguém vai ganhar aí. Tá morto, cara. Mano, desverte essa merda e bota verde, velho. Na moral. Sim, como isso? Não existe... Não. Não, velho. O cara tem muita sorte, velho. Eu falei tudo pra ti, velho. Tenho. Ah, duas, cara. Três. Sim, peguei a... Ah, meu Deus. Ah, mas a mão que eu ganhei foi o Albert pescando mais. O cara pescando 915 cards. Oh, não. O que você sai contra mim, velho? Não tem cinco. Ah, eu... Ah, cara. Ah, não, cara. Não, cara. Ah, eu fui. Ah, que que é isso, pet? O meu pet é o cara mais chato que eu já vi. Ah, não. Não vai chegar nunca. Ah, eu sou... Que que é isso? Mano, os caras tão rindo. Nossa, parece que fuder, cara. Eu não tenho medo, né? Pô, 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 pô. Ah, cara. Não, não pode ser. Que? Ah, cara. Não, não pode ser. Que? Não, é que bugou aqui, velho. Nossa. Nossa. Ah, não, cara. Ah, eu tô vendo tudo. Não tem vermelho. Não tem vermelho. Nossa, o Bruninho... Nossa, não dá, velho. Não dá. Ah, que bugou na internet, o Bruninho. Ah, cara. Nossa. Olha o pet, olha o coelho. Olha a pressão do coelho. Olha a pressão do coelho. Ah, não. Ah, caiu a minha barra. Eu tenho um 6 ou um 8. Devo ter esse. Ah, daí. Não tem esse de hoje, mano. Eu não tinha um 6 ou um 8. Cara, eu não tô querendo nisso, velho. Ah, cara. Por que que não tem um intrometer-se aqui? Ah, é só o que eu falei. Olha o Zueira entregando. O Zueira entregando. Full Sedex, mano. Oh! Que? Que que foi isso? Ué? Ah, a internet tá trollando demais, velho. Eu não entendi nada que eu ia me dizer. Ah, os caras tão... Tão brisados, mano. Nossa. Fudeu, mano. Essa merda vai virar melhor. Cara, quem é que fica escolhendo essa corzinha, mano? Eu não tenho, velho. Mas eu... Eu vou pescar só pra zedar com o vagabes. Ah, mas eu... Não, cara. Quatro, velho. Que que? Como é que é? Tenho outro mais quatro e um três vermelho. Ah, não, cara. Ah, não. Tem que trocar de cor agora. Três vermelho. Troca de cor. Beleza. Que o jogo gosta. Ô, Zueira, tu tem mais dois? Tenho. Poxa. O que tá? O que tá do cara? Ô, o caralho vai inverter essa merda. Ah, não. Eu vou sair muito certo, cara. Ó, de quinze cartas que o pet tem, treze são blocos. Ah, mano. Nice. Agora tu me ajudou, né? Ser sincero aqui. Ô, inverte, inverte, Zueira vai ganhar. Tem, velho. Calma, calma, calma. Tem mais dois? Não, não. Não, não. Ah, então... Ah, mas... Que bom saber, né? Que bom saber, né? Eu sei que tu tá no meio. Não, não. 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 É uma armada. É uma armada. Ah, mano. Ah, eu escolhi aqui. Ah, mano. Alguém inverte, cara. Eu quero bloquear tanto o pet, mano. Por que cês não tão ligado? Não tá, mano. Não tá, mano. Ele tem três vermelhos e um verde. Três vermelhos e um verde. Três vermelhos e um verde. Sim. Os números vermelhos é dois, três, um, seis e o verde é um. Nossa. Cara, tem a melhor memória fotográfica. Fabinho! Vermelho! 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 Não. Ele tem verde, cara. O pet falou que ele tem verde. Não? Ele tem cinco, um e três. O um é amarelo e o cinco e o três são verdes. Tá. Se tu bloqueava, eu saí. Eu paro de gravar. Não, cara! Para! Ah, velho, todos contra mim. Ele vai estar com mais quatro no nível. Eu tô prescindindo isso. Contra tudo e contra todos. Ai, eu... Ah, mano. Ele tem o quê? Ele tem... Ele tem um cinco verde e um amarelo. Ah, fodeu, né? É. Vou pescar, mano. Só para tentar azedar a coenha. Quem é que joga, velho? Nossa. Uuuuuh! Ah, bugou aqui. Caiu uma internet. Falou. Grusada caiu. Tá muito mal, né, velho? Por que não escreve um livro a respeito disso? Por que não escreve um livro a respeito disso? Por que não escreve um livro a respeito disso? Por que não escreve um livro a respeito disso? Por que não escreve um livro? Nossa, velho. Bugou? Caraca, velho. Não mexe mais. O louco crachou o jogo, velho. Se eu não ganhar, ninguém vai ganhar, velho. O cara crachou o jogo, mano. O cara crachou o jogo, velho. O cara crachou o jogo, velho. Como acabar... Essa é a partida que não tem fim, velho. Não teve fim, tá ligado? Não teve fim. Acabou. Essa é a música que ele fez aí. Tá, mas a partida foi essa, tá ligado? O Bruninho crachou o jogo, mano. Ah, daqui a pouco o meu PC vai desligar automaticamente o time. Daqui a pouco só dá uma vasta pitando ali. Ah, mano, foi isso então, né? A partida foi essa. É, eu ganhei, né? Quem tem menos carta ganhou. Os Verra ganhou. Não, não. Acabou, não. É assim que funciona no meu turno. Poxa. Tá, do que quitar? Eu não vou ficar na sala aqui atua. Então foi isso. Eu não consigo nem quitar, velho. Eu não consigo nem quitar. Eu não consigo nem quitar. Então foi isso. Eu não vou ficar na sala aqui atua, velho. Caralho, não sei o que eu achei. Eu ganhei porque é meu canal e ponto final. Falou. Amém.